Combinado, Sabrina. Bom, e falando em feriado, vamos ver o que a previsão do tempo nos reserva para os dias de folga. Eu já adianto que no sudeste, por causa do afastamento das áreas de instabilidade, vai dar praia nesse fim de ano no nosso litoral. Vamos aos detalhes para o Brasil e o estado de São Paulo com a Fernanda Azevedo. Para quem vai emendar o feriado para curtir o Réveillon pelo litoral, só trago boas notícias. Tem sol e calor garantidos por todo o país. Em algumas áreas podem cair pancadas rápidas por causa da alta umidade, que possibilita a formação de nuvens mais carregadas. Tem mais chance disso acontecer com mais intensidade no litoral sul da Bahia e de forma menos constante no litoral do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Na costa paulista, até o litoral do Rio Grande do Sul, sábado será de tempo firme e calor. Vamos até a nossa tabela de temperaturas? Hoje só falo de capitais de praia. Fortaleza e Salvador terão aquela chuva bem rápida que não estraga o dia. Máxima de 33 aqui, de 32 aqui. No Rio de Janeiro, as poucas nuvens só vão enfeitar o céu. A previsão é de um dia bem quente, com máxima de 34 graus. E nada de chuva também para Floripa, com termômetro chegando aos 30 graus. As áreas de instabilidade perderam força no sudeste, então o sábado de praia está garantido aqui em São Paulo também. Uma massa de ar seco predomina em praticamente todas as regiões. Mas vamos direto para a faixa leste, que mostra o litoral de norte a sul. Na Baixada Santista, faz de 22 a 29 graus. Para quem está na região de Caraguatatuba e Ubatuba, faz ainda mais calor, mínima de 21 e máxima de 31. Os últimos dias do ano serão de muito calor aqui na capital paulista. Não estão descartadas pancadas justamente por causa do tempo muito abafado. Amanhã teremos mínima de 20, máxima de 31. No domingo e na segunda, máxima de 32 graus.